Olá, meus amigos do YouTube! Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Este vídeo é o Momento com Deus para você começar o seu dia ao lado de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um recadinho para vocês. Todos os dias, às 6 horas, nós, então, lançamos o vídeo com uma pequena mensagem para você sair confortado da sua casa, para o seu serviço, de uma maneira bem tranquila. E antes de nós falarmos a mensagem, não esqueça, nós temos aí vários tipos de cursos, cursos bíblicos. Dá uma olhadinha no link, um deles você vai querer fazer, tá bom? Vai lá, dá uma olhadinha. Muito bem, o nosso assunto de hoje está no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. E lá diz o seguinte, Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias, o quais dirás, não tenho nele contentamento. Meu amigo e minha amiga que está me ouvindo neste momento, muitas vezes, muitos jovens, muitos amigos nossos dizem o seguinte, Quando eu for velho, quando tiver conseguido tudo o que eu quero, aí sim eu vou seguir a Jesus Cristo. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Quando a pessoa rejeita Jesus Cristo, desde a sua mocidade, quando ele chegar a ficar velho, ele não vai ter o prazer de servir o nosso Senhor. Então, por isso que a Bíblia diz, Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque quando você estiver idoso, não terás prazer nenhum em Jesus Cristo. Tá ok? Então, nesse dia, você que está me ouvindo aí, você que é um filho, é uma filha de Deus, Você é ricamente abençoado e abençoada em servir ao nosso Senhor, em lembrar-se dele, né? De adorá-lo em espírito e em verdade e louvar o seu santo nome. Parabéns você por isso. Tá ok? Tenha um bom dia, que Deus te abençoe em tudo. Grande abraço!